Prepare-se para uma injeção de inspiração e fé em poucos minutos. Assista a cortes impactantes de pregações que prometem transformar seu dia e renovar sua alma. Não perca a chance de ser profundamente tocado pela Palavra de Deus. Assista agora, sinta a diferença e não esqueça de deixar seu like, comentar, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos que vão mudar sua vida. Primeiro, versículo 26, quando Gabriel visita Maria, aleluia, oh aleluia, está gostoso aqui, o céu está aberto aqui, viu gente, tem gente orando aqui nesse altar, não tem? Aleluia, glória a Jesus, Lucas capítulo 1, versículo 26 diz assim, no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamado Nazaré, a uma virgem, aleluia, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria, você percebe aqui que a pureza dela era mais importante do que o nome, e entrando o anjo aonde ela estava, disse, alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo, ela porém ao ouvir estas palavras perturbou-se muito por se pensar no que significava esta saudação, mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, eis que conceberás e darás a luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus, este será grande e será chamado filho do Altíssimo, Deus, o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai, ele reinará para sempre, ele reinará para sempre, sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim, então disse Maria, como será isto, pois não tenho relação com homem algum, então Gabriel disse, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, tua alma viverá, teu Espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará você pegou isso irmão, ela disse como, que eu vou gerar se eu nunca tive com um homem, o que você gera para Deus, não tem a ver com um homem, tem a ver com o que Deus coloca dentro de você, o que você vai gerar para os céus, não tem a ver de estar em contato com um homem, ainda que nós temos pessoas que falam ao nosso coração, e isso é necessário, mas vem de estar com Deus, de estar com Deus, então o anjo respondeu, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o entre santo que há de nascer, será chamado filho de Deus, e Isabel, sabe Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéreo, porque para Deus, não haverá nada impossível em todas as suas promessas, então disse Maria, aqui está a tua serva, a serva do Senhor, se cumpra em mim conforme a tua palavra, e o anjo se ausentou dela, aleluia, imagina, parece que Deus complica as coisas, a menina está noiva, vai casar, está fazendo enxoval, porque que o Senhor não pegou uma solteira, parece que o Senhor complica os negócios, tem gente que diz, mas Deus escreve certo por linha torta, eu acho que o caderno de Deus não tem linha, porque Ele levanta as coisas loucas para confundir as sábias, as coisas que não, para confundir as que são o problema que a gente não é, aí Deus chama a gente, aí a gente quer ser, e Deus diz, não, continua não sendo, porque enquanto você não for, eu posso ser na sua vida, mas enquanto você quiser ser, eu não posso ser na sua vida, eu levanto as coisas loucas do mundo, parece que a pedagogia de Deus, a equação de Deus é diferente, Deus diz que o último é que é o primeiro, que o louco é que é sábio, que o pobre é que é rico, que o fraco é que é forte, que o que chora, que está alegre, a confusão, porque que não faz as coisas mais simples, tem que complicar as coisas, o evangelho é extraordinário querido, o Senhor visita Maria e diz, ó você vai gerar um filho, eu vou aproveitar também hoje para falar às mulheres, para falar aos irmãos, porque o seu ventre, o seu útero profético é o seu espírito, as palavras que caíram no seu espírito há 20 anos atrás, elas não se perderam, elas estão aí dentro, e você precisa confessá-las, você precisa dizer, eu creio Deus, eu creio naquilo que o Senhor me disse, eu creio, eu não vou precisar inventar moda, eu não vou precisar criar uma revelação, eu não tenho que produzir aquilo que eu fui chamado para atrair, então se eu fosse fazer algumas perguntas, eu gostaria de fazer algumas perguntas para a gente aqui hoje, a minha primeira pergunta é, o que você está gerando, sabendo que você carrega o Espírito Santo? O que você está gerando? Porque o anjo falou o que para ela? O que vai nascer de ti, será chamado filho de Deus, ele é o filho de Deus, não é qualquer um, você não está gerando qualquer coisa, você está gerando algo extraordinário, irmão, está envolvido na obra de Deus e a coisa mais extraordinária que alguém pode acontecer com alguém, às vezes eu estou arrumando mala para viajar, aí sabe aquele dia que você vai, mas você não quer ir, mas você sabe que tem que ir, aí eu estou arrumando mala, eu fui para os Estados Unidos, duas semanas atrás, eu falei, três semanas atrás, eu falei para minha esposa, amor, não estou com vontade dia, eu disse, e ela disse assim, não reclama Luiz Hermínio, quem orou para acontecer isso foi você, não reclame daquilo que você orou para acontecer, eu disse, eu sei, mas não queria tanto assim, só queria dar uma pregadinha, não é todo dia, todo dia, todo dia, eu só queria abrir uma igreja, só pregar no cu da tarde da vitória, curar algumas diarreia, algumas dores de cabeça, e pronto, estava tudo certo, eu não imaginava tudo isso, irmãos, eu não imaginava tudo isso, sabe, eu li uma vez naquela revistinha da Adonep, da Voz, um testemunho de um homem milionário, que um dia ele foi orar e disse assim para Deus, Deus, o Senhor não precisa me abençoar mais, eu já tenho tudo que eu preciso, eu tenho até, meus bisnetos serão abastados e eles não vão precisar nem trabalhar, de tanto que eu já tenho, que eu já guardei até para eles, eu não preciso de mais nada, e Deus continuou abençoando ele, no outro mês ele foi orar e disse, Senhor, eu já falei para o Senhor, que o Senhor não precisa me dar mais nada, o Senhor disse, então você tem que parar também de ofertar, dizimar e fazer a minha obra, por quê? Porque enquanto você for fiel, eu vou continuar sendo fiel com você, porque eu não nego a minha palavra, o Senhor disse, é um caso de amor entre nós dois, não estou te abençoando só porque eu sou bom, eu estou te abençoando porque você também é leal, então a minha pergunta é, o que você está gerando? você tem noção do que você está gerando? Provérbios 14, versículo 8, diz que a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, a sabedoria de um prudente é entender o seu próprio caminho, irmãos, imagina, um homem, vamos dizer aqui, vamos usar aqui João Batista, um homem como João Batista que nasceu numa linhagem sacerdotal levítica, mas aqui ele fecha a porta da linhagem sacerdotal levítica, que vinha desde o êxodo, filho de Isabel e filho de Zacarias, descendente para assumir a estola sacerdotal, aí Deus dá uma palavra para ele, ele vai para o deserto e lá no deserto ele começa a pregar sobre o arrependimento, com uma mensagem dura, uma mensagem poderosa e as pessoas saiam às vezes da sinagoga para ir no deserto ouvir João Batista pregar, irmãos, que coisa linda, então o que é que nós estamos gerando? Tem um texto na palavra de Deus, olha aqui, tem Bíblia aqui, glória a Deus, tem um texto na palavra de Deus em Isaías 26, versículo 15, até o versículo 20, já que vocês botaram a Bíblia aqui, eu vou me aproveitar, Isaías capítulo 26, versículo de 15 a 20, bota aqui para mim, para me dar uma olhadinha, tu Senhor aumentaste o povo, aumentaste o povo e tem sido glorificado, a todos os confins da terra, dilatastes, Senhor na angústia te buscaram, vindo sobre eles, a tua correção derramaram as suas orações, como a mulher grávida quando se lhe aproxima a hora de dar a luz, se contorce e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós na tua presença, ó Senhor, concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos a luz foi vento, não trouxemos a terra livramento algum e não nasceram moradores no mundo, até aqui tá bom, pegou essa palavra? o que que eu tô gerando? não pode ser vento, porque eu posso tá com todas as evidências de alguém que está gerando eu posso ter dores, eu posso ter contrações, meu pé pode inchar, minha barriga pode crescer mas quando nasce é vento, não traz nenhuma transformação pra ninguém, porque o que você está gerando não é seu, não é pra você, evangelho tem a ver com o outro o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu, para, para fazer o que? para pregar as boas novas, para curar os enfermos, porque se eu não entendo para que é eu não devo nem buscar o Espírito Santo eu tenho que entender que isso não tem a ver comigo, tem a ver com o outro o Espírito está sobre mim, pois que me ungiu, para, Deus eu me ungiu pra ficar em casa assistindo filme assistindo televisão, ainda que eu gosto Deus me ungiu por causa de alguém Deus me ungiu por causa de alguém, não tem a ver comigo a unção que está sobre ti é para alguém é para uma cidade, é para uma nação, é para uma geração vai depender de você como assim pastor? será que Deus me chamou? você precisa entender que você não tem um chamado, é o chamado que tem você você não tem uma missão, é a missão que te tem, você pertence a missão porque se você achar que o chamado é seu, você vai querer trabalhar do seu jeito e só tem um jeito de você fazer a obra de Deus do jeito dele então eu te pergunto, o que você está gerando? para quem é o que você está gerando? e se eu fosse perguntar outra coisa eu perguntaria para quem você está gerando? primeiro é o que eu estou gerando a segunda é para quem eu estou gerando? porque o Senhor disse achaste graça Maria, achaste graça e você vai gerar o filho de Deus ou seja, não é para você Maria esse menino vai salvar o mundo os filhos são são o que? herança do Senhor bendito é o homem que enche deles a sua aljava seus filhos não são seus um dia ele vai sair de casa e você pode dar todo o amor do mundo um dia ele vai olhar vai ver uma menininha vai ver o menininho vai dizer pai, mãe, estou apaixonado e aí vai cumprir a profecia deixará a sua casa se unirá a sua esposa e se tornará deixar, se unir e se tornar são processos mas vai acontecer ninguém diz amém aleluia oh meu Deus aleluia meu irmão Ana queria um filho Deus não dava filho pra ela ela via Penina tendo filho e ela não tinha filho e ela está lá chorando se desesperando mas um dia ela faz um voto ela diz se tu me der eu te devolvo eu vou te falar uma coisa irmãos Ana chegou em Siló e Ana era estéreo mas ela percebeu que a terra que ela chegou estava mais estéreo do que ela então ela diz tu me der um filho eu te dou um sacerdote tu dá um filho pra mim eu te devolvo ele vai virar sacerdote pra ti Deus está disposto a te dar tudo que você estiver disposto a devolver pra ele então pega seu filho hoje e coloca na mão do Senhor diga, é seu Senhor e todos os dias o diabo vai dizer pra você eu vou matar ele você diz não é mais meu vai falar com o dono dele que eu já entreguei você não pode entregar no domingo e na segunda tirar de novo entrega e deixa lá os filhos são herança do Senhor entrega eles entrega tudo entrega todas Ana ela está lá pedindo um filho Deus não deu um filho mas o dia que ela disse se o Senhor me der um filho se o Senhor me der um filho ele vai virar um sacerdote e olha o que ela fez olha os processos ela fez um voto diga comigo voto 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 isso Ana fez um voto a segunda coisa que ela fez ela se derramou no altar ela orava com tanta veemência que parecia que ela estava ganindo parecia que ela estava bêbada ao ponto do sacerdote achar confundi-la como uma embriagada então ela fez um voto ela se derramou no altar mas mesmo aquele homem não entendendo o que ela estava pedindo o que ela estava vivendo ela liberou uma palavra para ela ele disse seja feito segundo a vontade do teu coração então ela já tem três coisas importantes aqui ela tem um voto ela se derramou e ela tem uma palavra só faltava uma coisa e a Bíblia diz que ela foi para casa se deitou com seu marido e concebeu ou seja faltava intimidade com o marido faltava intimidade então eu vou te dizer uma coisa tem muitas coisas que estão aí dentro que você não gerou ainda dá esses quatro passos faz um voto te derrama mas te derrama mesmo até você receber uma palavra e depois que você receber uma palavra entra em intimidade com Jesus e ele vai conceber e vai colocar dentro do seu ventre profético algo sobrenatural algo sobrenatural e você vai gerar e você vai gerar para o Senhor aleluia aleluia glória a Deus eu estou aqui hoje na sua vida como aquelas parteiras hebreias amém? a cifra e a puá aquelas parteiras hebreias não era assim? não era? o que é que farol diz para elas? ó, quando nascer menino você degola você mata mas a Bíblia diz que elas temeram ao Senhor e sabe por que elas eram parteiras? naquela época as mulheres que não podiam ter filhos elas viravam parteiras elas ajudavam a outras ter filhos mesmo elas não podendo ter mas a Bíblia diz que quando elas temeram o Senhor o Senhor deu famílias para elas porque quando mesmo você não gerando você está ajudando alguém a gerar ah, Deus vai estender a mão sobre a sua vida e vai chegar no teu dia também mesmo que você não esteja dando certo na igreja no ministério na empresa na família mas você mesmo assim continua ajudando os outros vai chegar uma hora que o Senhor também vai te conceber e você também vai gerar daquele dia cifrar e puar deixaram também de ser estéreos e elas passaram a ter família aleluia aleluia alguém está entendendo isso aleluia oh meu Deus oh meu Deus eu profetizo na tua vida levanta a mão direita assim 1 Coríntios 15 58 diz assim sede firmes e constantes e sempre abundantes do Senhor sabendo que no Senhor o seu trabalho não é em vão no Senhor o seu trabalho não é em vão aleluia então eu te pergunto o que você está gerando e a segunda coisa pra quem você está gerando e a terceira pergunta como você está gerando como como que eu posso ter filho se eu nunca tive com um homem como que eu posso ser um pregador não sei nem falar direito como que eu posso eu só estou aqui porque eu fui metido porque se eu fosse ouvir todo mundo que dizia que eu não sabia pregar se eu fosse ouvir todo mundo que disse a sua mensagem não pode passar na televisão você não para nem atrás do público você nem tem roupa de crente se eu fosse ouvir todo mundo eu não estaria fazendo o que Deus me chamou se eu fosse ouvir os meus sentimentos as minhas carências os meus medos e as minhas culpas eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje como eu vou gerar se eu não tenho condições nenhuma mas o Senhor disse pra Maria descerá sobre ti o Espírito Santo o Espírito Santo vai vir ele vai ajustar a sua mente e o seu espírito ele vai sincronizar você por dentro ele vai organizar a sua consciência a sua inconsciência e a sua subconsciência o Espírito Santo vai te ajeitar hoje irmãos eu dou aula em faculdades eu prego pra políticos pra empresários eu ensino eles a ganhar dinheiro Deus não dá o dinheiro pra mim não dá pra eles você não tem o que você não tem que ser o que você acha que você é você tem que ser aquilo que Deus chamou você pra ser você tem que ser aquilo que Deus chamou você pra ser para de se comparar para de colocar para de colocar defeito em você para para de colocar defeito em você eu fui expulso de duas faculdades teológicas tá gravando isso né glória a Deus aleluia pois os infernautas me arrebentam eu fui eu fui convidado pra sair de uma faculdade teológica porque eles ensinavam eu dizia mas não é assim que a Bíblia fala mas você está atrapalhando a aula mas você está ensinando errado mas você pode ter sido de outro jeito também você tem que deixar as pessoas pensarem você não pode fechar o parênteses onde Deus você não pode colocar um ponto final onde Deus colocou uma vírgula e se foi de outro jeito nós precisamos entender irmãos que tem coisas que o Espírito Santo vai construir em você que ninguém tem a capacidade de fazer Deus vai te revelar coisas que nem a NASA sabe Deus vai te falar coisas que a ciência está estudando Deus vai te entregar a coração de pessoas você vai parar na frente das pessoas Deus vai dizer ela está assim 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 e você vai procurar dentro de você palavras certas e bonitas para tentar convencê-la não quem convence é o Espírito por isso que uma pessoa sem o Espírito Santo ela não serve para Deus ela pode ter tudo se ela não tiver o Espírito de Deus ela não serve para Deus ah mas Deus usou até a mula de Balaão mas se ela no outro dia continuou sendo mula você quer continuar sendo mula mesmo profetizando não não irmãos como você está gerando sobre que fundamento nós estamos construindo porque a palavra é clara 1 Coríntios 3 de 11 a 13 ninguém coloque outro fundamento a não ser aquele que já tem tudo que você vai ser vai ter e vai fazer está com você o fundamento é Cristo e a cobertura é o Espírito Santo e Deus vai usar homens e mulheres para ativar isso em você mas já está aí já está com você querido tudo que você vai ser vai ter e vai fazer já está com você você já se perguntou como é que você ajuda pessoas complicadas não imagina Jesus chega num poço chega uma mulher no sexto casamento para ele ajudar como é que você ajuda alguém complicado assim irmãos uma mulher que tinha problema conjugal problema emocional problema religioso que ela não sabia nem onde adorava problema social porque ela ia numa hora que não ia outra pessoa e até problema profissional deixa eu dar uma forçada aqui porque ela disse se tu me der me dá essa água para eu não vir mais aqui estou cansado de trabalhar desse jeito Jesus Jesus não deu nenhuma orientação para ela Jesus não mandou ela se separar Jesus não mandou ela mudar de igreja Jesus só disse se tu soubesse quem está falando contigo aqui ah se tu soubesse quem está falando contigo aqui ah se tu me ouvisse sabe o que ia acontecer um rio ia formar dentro de você e águas vivas sairiam de você e tocariam os outros oh meu Deus não espere mais nada já está tudo com você quando o Espírito Santo desceu em você ele trouxe tudo que é de Deus está tudo aí dentro então para que que eu venho no culto você vem para ouvir eu para ouvir outros pastores as pastoras para que para ativar o que você tem o nosso trabalho aqui é te ligar a tomada mas não é te dar nada que Deus já não tenha te dado Deus já te deu está consumado a obra está pronta já está aí dentro então o que que eu tenho que fazer eu tenho que acreditar eu tenho que parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro porque essa estrada estreita aqui fora essa porta estreita aqui de fora é para me expandir por dentro é para mim crescer por dentro mas já está aí dentro aleluia alguém me parou na minha frente e disse pastor o senhor acredita na transferência da unção eu digo acredito então transfere para mim eu disse pega meu lenço para que vai chorar o que eu choro daí você vai receber a mesma unção chora o que eu choro vai suportar as perseguições as calúnias as mentiras os enganos os ataques que quando você tem vontade de matar Deus diz você tem que continuar amando que você tem que pedir perdão por coisa que você nem fez vai continuar a unção irmão se prepare para algumas coisas se você quer ser salvo não te custa nada porque Jesus já pagou mas viver o reino te custa tudo vai te custar tudo toda a vida vai te custar tudo amém eleve o nível de propósito eleve o nível Deus está te purificando para te receber mais e mais olha lá nós já falamos o que você está gerando para quem você está gerando como você está gerando você não pode gerar se não for pelo espírito agora a pergunta com quem você está gerando com quem você está gerando porque isso é importante também porque que o anjo falou para ela assim sabe Isabel tua prima ela também está gerando porque que o anjo tocou no nome de Isabel era dica o anjo estava dizendo assim vai lá para a casa dela ela vai te ensinar porque você pode estar gerando coisas boas e andando com gente ruim ei sabe Isabel tua prima o anjo disse para ela ela também está gerando um filho na sua velhice já é o sexto mês Maria Maria foi para casa dela e ficou quantos meses lá três seis e três são Maria ficou lá até ela parir Maria precisava ver como se pare o filho porque ela ia parir sozinha Deus Deus é perfeito em tudo eis eis se você está gerando no espírito você não pode andar com quem está gerando na carne você tem que gerar com quem está gerando no espírito aleluia sabe por que que Ananias e Safira morreram ah porque eles seguraram a oferta não foi só por isso é porque antes de Ananias e Safira naquela mesma fila passou um homem chamado Barnabé filho da consolação que vendeu a propriedade e colocou os pés dos apóstolos sabe o que Barnabé fez ele elevou o nível de justiça Barnabé deixou o sarrafo tão alto que logo depois Ananias e Safira passaram e morreram por que porque entraram na mesma fila que tinha Barnabé então vou te falar uma coisa se você quer reter uma parte você não pode andar com quem está dando tudo se você quer reter uma parte você não pode entrar na fila de quem está dando tudo se você quer reter uma parte você não pode ter aliança com quem anda no espírito porque isso custa caro tem pessoas irmãos que eles vêm caminhar conosco que eles não dão conta não é porque a gente é especial ou espiritual ou é bonzinho não é porque o sarrafo é alto o nível de justiça quando o nível de justiça está alto o ímpio não permanece na congregação do justo então o que eu tenho que fazer expulsar demônio não eu tenho que elevar o nível de justiça porque se eu elevar o nível de justiça o diabo não permanece Jesus passava tempo com Deus e passava segundos com o diabo Jesus orava a noite inteira trabalhava o dia inteiro e alguém perguntou ele não dormia dormia na tempestade porque se você passa tempo com Deus você aprende a dormir em qualquer tempestade você aprende a descansar em qualquer ambiente então com quem você está gerando e eu estou indo para a quinta pergunta quanto você está disposto a pagar por aquilo que você está gerando o que você está gerando para quem você está gerando como você está gerando com quem você está gerando quanto você está disposto a pagar por aquilo que você está gerando porque Maria ela não se preocupou que ela era noiva que ela tinha que avisar o noivo que ela estava grávida e você viu o que aconteceu o noivo deixou ela e ele foi tão teve tanta hombridade que ele não levou ela para o sinedro não levou ela para o templo porque ela podia ser morta e apedrejada ele fugindo ele assumiu a culpa mas de madrugada o anjo do Senhor visitou ele disse Zé cuide do menino para mim o menino é meu Zé sabe nós vamos cuidar de muita gente que não foi a gente que gerou e sabe de uma coisa interessante daquele dia em diante Deus não falou mais com Maria falava com José José pega o menino leva para lá José traz o menino de volta José vai para o Egito José volta do Egito por quê? porque quando você se dispõe a cuidar de alguma coisa que não foi você que gerou Deus disse eu vou te abrir os olhos de revelação quando você se preocupa e se compromete com o quintal do outro Deus vai abrir seus olhos em bondade meu Deus então quanto você está disposto a pagar aleluia fazer declarações de amor é fácil demonstrar amor é difícil fazer declarações de amor é fácil mas demonstração de amor é muito difícil irmãos aleluia então eu vou te falar e eu termino aqui na sexta pergunta a primeira é o que você está gerando a segunda é para quem você está gerando a terceira é como você está gerando a quarta é com quem você está gerando a quinta é quanto você está disposto a pagar pelo que está gerando e a sexta até quando vai durar o que você está gerando porque a minha bíblia diz que aquilo que estava sendo gerado o seu governo não teria fim eu tenho que saber que eu estou envolvido em algo eterno o mesmo dia que eu não estou com vontade mesmo dia que eu não estou bem que eu não tenho ânimo eu preciso estar lá tem dias que eu subi no altar irmãos derrubado destruído eu só fazia olhava para ele assim e ele assim fazia assim fica firme teve dias aqui que eu tomei analgésico atrás do púlpito para poder pregar com dor de cabeça dor no corpo porque dormir num travesseiro ruim numa cama ruim horas sentado sem almoço até quando vai durar o que você está gerando porque você não pode girar só quando você tem vontade e eu termino aqui com esse texto em Gênesis capítulo 36 perdão é capítulo 38 versículo 6 Gênesis 38 versículo 6 diz assim Judá Judá pois tomou esposa para Er o seu primogênito o nome dela era Tamar Er porém o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor pelo que o Senhor fez morrer então disse Judá Onã possui a mulher de teu irmão cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão sabia porém Onã que o filho não seria tido por seu e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão deixava o sêmen cair na terra para não dar descendência a seu irmão porém que fazia era mal perante o Senhor pelo que também a este fez morrer amém irmão essa história é fantástica Judá tinha três filhos Er Onã e Selá o mais velho Er casou-se com Tamar e a Bíblia diz que ele era um homem mal perverso Deus o matou e a lei da época dizia que se você morresse e não deixasse descendência tinha que casar com outro irmão para ele gerar descendência na cunhada para que a descendência fosse do irmão mais velho mas Onã se você achava que ele era ruim Onã era PHD na maldade Onã ele deitava-se com a mulher do seu irmão para cumprir o que a lei dizia ele tinha prazer com ela só que como ele sabia que o filho não ia ser dele ele fazia o que? ele jogava o seme em terra ou seja ele tinha prazer mas não se responsabilizava por aquilo agora deixa eu te perguntar traz para os nossos dias quem é seu irmão mais velho? quem? Jesus Jesus foi para a eternidade e deixou quem com a gente? a sua noiva e ele não deixou a noiva para mim ter prazer com ela ele deixou a noiva para mim gerar filhos nela então o meu trabalho com a igreja não é só ter prazer é gerar filhos toda vez que Onan jogava o seme em terra ele sabia que o filho não ia ser dele e meu mesmo que o filho não seja meu que não fique comigo mas eu vou gerar filhos amém? nós vamos gerar filhos ou não vamos? vamos ganhar almas para Jesus ou não vamos? ele tinha prazer mas não tinha responsabilidade agora por que que Deus matou Onan? porque Jesus é descendente de Judá toda vez que Onan jogava o seme em terra ele atrasava um dia a chegada de Jesus você está me entendendo? você precisa me entender no seu espírito toda vez que Onan jogava o seme em terra ele atrasava a chegada de Jesus em um dia e Deus não vai parar porque Jesus está voltando Jesus Jesus não vai parar numa igreja ou em pessoas que só querem ter prazer com a noiva não querem se responsabilizar com ela não querem gerar nada por ela que tem prazer mas não tem propósito nela Jesus está voltando e Deus não vai parar em ninguém que está atrasando a sua chegada pega isso no seu espírito porque você foi chamado para gerar amém? eu quero declarar que você vai ganhar almas pra Jesus você vai ser alguém que vai fazer a obra de Deus você vai ser alguém que vai trabalhar pra Jesus você vai quantas pessoas que eu já ganhei pra Jesus que não estão comigo que não estão nem perto de mim mas eu entreguei pro meu irmão mais velho porque a noiva é do noivo a noiva não é minha a noiva é do meu irmão mais velho se ele foi e deixou ela comigo é pra mim me responsabilizar com aquilo que eu estou gerando por ela então o que você está gerando pra quem você está gerando como você está gerando com quem você está gerando quanto você está disposto a pagar por aquilo que está gerando e até quando vai durar o que você está gerando eu termino aqui essa palavra irmãos eu quero orar por você eu quero orar por mim e por você porque porque se eu vencer isso se eu vencer esses passos certamente o que eu gerar vai dar continuidade vai dar continuidade porque você não está gerando só filhos você está gerando os próximos pais e as próximas mães aleluia eu deixo essa palavra no seu espírito e eu gostaria de perguntar se Deus te pegou aqui nessa noite se Deus falou com você aqui nessa noite se você está disposto a deixar o seu ventre profético aberto pra que uma semente da palavra possa cair dentro de você porque eu vou te falar uma coisa o dia que nós ouvirmos a palavra de Deus irmão o dia que eu ouvi a voz de Jesus pela primeira vez eu não consegui mais vender drogas eu não consegui mais usar drogas eu não consegui mais trair minha esposa o dia que eu ouvi Jesus pela primeira vez no dia primeiro de dezembro de 1995 que ele disse Luiz essa não é sua vida eu voltei pra casa tão desesperado um metro e oitenta e três pesando cinquenta e quatro quilos as drogas estavam me corroendo o craque estava me matando fazem vinte e nove anos eu não prestei pra mais nada irmãos eu não consegui gerar nada mais pra mim eu não consegui construir mais nada pra mim eu não consegui fazer mais nada pra mim fica de pé comigo se você está disposto tem um altar aqui lindo e maravilhoso hoje é o dia de você correr não é vir pra frente não é correr e dizer Deus sonda-me e me conhece examina e conhece o meu interior feche aí alguma coisa em mim que que o senhor possa usar pra gerar algo importante pra essa terra esperamos que esses momentos de sabedoria e inspiração tenham tocado seu coração e renovado sua alma se você sentiu a transformação e a força da palavra de Deus compartilhe essa experiência com aqueles que você ama seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos que fazem a diferença deixe seu comentário sobre o que mais impactou você e não se esqueça de se inscrever para mais mensagens que elevam e inspiram que cada dia seja uma nova oportunidade para crescer na fé e na esperança até o próximo vídeo e que a paz e a luz estejam sempre com você